Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal HB Santos TV, como de costume eu sempre falo aqui para você que ainda não é um inscrito, peço que você se inscreva, ative as notificações e vamos ao que interessa, vamos falar de Santos, deixa o seu like, é muito importante para o andamento e desenvolvimento do nosso trabalho através da plataforma do Youtube, tá bom galera? Bom, vamos lá, vamos às notícias né pessoal, eu me deparei aí com uma matéria lá do Diário do Peixe, né, e uma matéria que me chamou muito a atenção, que diz o seguinte tá pessoal, Newcastle sonda Ângelo e acompanha jogo do Santos na Vila Belmiro, né, pelo que está falando aqui a matéria, foi uma matéria que o colunista Guilherme Lesnocchi foi quem a escreveu, no dia 9 de julho de 2022, hoje, né, ou pode apenas ter sido atualizada, mas me parece que é isso mesmo, foi, foi escrita aí pelo Guilherme Lesnocchi, tá, e a matéria diz o seguinte, tá, o Santos recebeu na Vila Belmiro, Steve Nixon, chefe de recrutamento do Newcastle, o dirigente acompanhou a partida entre Santos e Flamengo, vencida pelo time carioca por 2x1, para assistir a um jogo, um jogador em específico, o atacante Ângelo, de 17 anos, A diretoria do Peixe e o staff do atleta trata com naturalidade o interesse para começar a conversar, o time inglês, para começar a conversar, o time inglês sinalizou uma oferta de 20 milhões de euros por Ângelo, aproximadamente 110 milhões na cotação atual, tá, é só que não foi oficializada ainda essa proposta, tá, apenas sinalizou com 20 milhões de euros o Newcastle, Santos não tem interesse na venda do jogador por estes valores, usando o caso do Rodrigo, que foi vendido ao Real Madrid em 2019, o Peixe estava desesperado para entrada de dinheiro em caixa, a atual diretoria vê as contas controladas e não pretende liberar o jogador por qualquer valor, tá, agora sim, a dúvida que entrou aqui na minha cabeça é se essa é a única oferta ou se o Newcastle irá fazer mais alguma oferta, e se o Newcastle for fazer outra oferta, tem que ser uma oferta muito parecida com a que o Real Madrid fez ao Santos em 2019 e 19 para tirar o Rodrigo Góes, né, o Real Madrid ofereceu aí, salvo me engano, 45 milhões de euros, o Santos esperava receber 50 milhões de euros, né, o Rodrigo abriu mão da sua porcentagem e o Santos vendeu o Rodrigo por 45 milhões de euros na época, né, 187 milhões de reais, salvo me engano, né, pessoal, é, o que eu posso falar para vocês aí, em relação a isso, né, o Santos está precisando de dinheiro, a verdade é essa, né, o presidente falou aí que não, tem um problema do CT a ser resolvido e o Santos precisa se reforçar, né, com a chegada de um novo técnico aí, provavelmente ele deve pedir aí novas peças de reposição e tudo mais, né, e aí vai. E o que eu penso sobre isso, sobre os valores que o Newcastle ofereceu? Com certeza o Santos não vai vender o atleta por estes valores, 110 milhões de reais, é um valor bem abaixo do esperado, né, e pro Ângelo sair do Santos hoje, é, a proposta teria que se aproximar e muito, mas muito mesmo, no mínimo 40 milhões de reais pra tirar o Ângelo do Santos hoje, por que eu estou falando em 40 milhões de reais? Porque tem um valor fixado pelo Santos, né, na preferência do Barcelona, e o valor é de 35 milhões de reais. Então, pro Newcastle tirar hoje o Ângelo do Santos, teria que pagar aproximadamente 40 milhões de reais, porque aí o Santos notificaria o Barcelona, né, a proposta tem que ser oficial, tá, pessoal, não é só sinalizar, como fez aí o Newcastle, tá, após sinalizar de forma oficial essa proposta o Newcastle, aí o Santos procura o Barcelona e fala, alô, presidente, olha, presidente do Barcelona, recebemos uma oferta aí de 40 milhões de euros por Ângelo Gabriel, vocês têm interesse no atleta? A preferência é do Barcelona, se o Barcelona falar que não vai cobrir a oferta, o Santos resolve dois problemas, tá, quais são eles? Primeiro, o problema que nós temos com o Barcelona, tá, de prioridade de compra do Gabigol, que agora virou uma prioridade de compra do Ângelo Gabriel, e nós resolvemos o problema das nossas finanças. Mas o torcedor também pensa no problema campo, né, peça de reposição, será que com este dinheiro que entraria no Santos, o Ruida estaria reforçando o nosso elenco ou apenas pagando boletos? Bom, de uma coisa eu sei, tá, este dinheiro não vai sumir da noite para o dia, como foi o caso do dinheiro do Rodrigo Góes, ele será, acredito que, bem administrado, tá, não sei se bem utilizado, bem usado, mas bem administrado pelo Andrés Ruida. Agora sim, por estes valores que o Newcastle, por essa proposta que fez o Newcastle ao Santos, eu também não venderia o Ângelo Gabriel. E acredito em uma nova investida aí do Newcastle, tá bom, pessoal? É só isso que eu queria falar aqui com vocês nesta tarde de sábado, né, o Santos entra em campo amanhã para enfrentar o Atlético Goianiense, né, já temos aí uma provável escalação, mas vamos falar sobre ela na live da noite, tá bom, galera? Deixem nos comentários o que vocês pensam em relação à venda do Ângelo Gabriel. Lembrando, o Ângelo Gabriel tem apenas 17 anos, e o Santos está tendo muita cautela em colocar ele em campo, né, para que ele não possa sofrer uma lesão grave, afinal de contas, o Ângelo é um ativo, né, que está valorizado no mercado internacional. Então, o Santos prevê uma venda deste atleta para sanar dívidas, e quem sabe está reforçando aí o elenco para a próxima temporada. Muita paciência para cima deles, peixão, até a live da noite. Tamo junto, é nóis. Fui. Tchau.